Deve preocupar a todos, porque algumas pessoas podem ficar enganadas pensando que estão defendendo os bons costumes e a defesa da família, e a segurança da família, né? Estou falando com os familiares, mas, na verdade, isso é um esboço de opressão. Se as pessoas aderirem a isso, a gente tem uma ameaça de situação opressiva, né? E que as pessoas vão ficar limitadas, viu? Eu vivi o período da ditadura e não quero nada parecido com isso. Só há um tipo de cultura que realmente constrói um país. É a cultura da liberdade. A cultura liberta cria a alma de uma nação. Nessa nossa luta de sobrevivência cultural, peço, então, aos poucos e honestos políticos que ainda existem lá em Brasília, ou no Brasil, que se posicionem. Saiam, por favor, desse silêncio acovardado. Porque, do contrário, nem a pele desses políticos, dos que ainda poderão estar do nosso lado pela liberdade dentro desse país, nem a pele de vocês, viu, políticos em silêncio, nem essa pele vai se salvar. Venham, venham conosco. E vamos gritar, vamos lutar para que a coisa não piore e se transforme no inferno para a nossa sobrevivência, como brasileiros. Que, no fundo, no fundo, o que nós necessitamos mesmo é de educação com cultura. E cultura com educação e liberdade. Não existe nação sem liberdade.